Eu tô achando que tá muito fraco, opa agora envergou, envergou bonito, aí tá aí bateu o bichão hein Falcon Ovas de Truta Marisca, dizem que foi visto um bandido arco-íris monstruoso em Falcon E pode ser capturado apenas com o isco especial, apanha 3 trutas marisca e obtém ova suficiente para criar um isco especial Que podes utilizar para capturar o bandido arco-íris Um enorme fugitivo geneticamente modificado que adquiriu um gosto particular por ovas de truta marisca Como recompensa a gente vai ganhar aqui o isco para a gente capturar um monstro É muito simples, essa missãozinha ok Se eu não me engano a gente tem que capturar 3 truta marisca E eu vou mostrar para vocês lá o spot mais fácil onde você vai capturar ela ok Bom, aqui dentro do mapa a gente vai dar um spawn covil de truta Entrando aqui dentro do lago a gente vai andar para a nossa esquerda Você pode encostar aqui nesse cantinho E o arremesso é mais ou menos por ali Aqui você vai conseguir pegar as trutas para você ganhar o isco Beleza? A ovas de truta marisca Então aqui a gente consegue capturar facilmente as 3 trutas marisca Vou mostrar para vocês o ponto de referência no mapa Truta marisca de troféu Aqui está as coordenadas caso você queira colocar uma boia marcadora para você 87,56 7,54 Falcon monstro bandido arco-íris Está na altura de apanhar o bandido arco-íris Que pesa até 25kg Já tem ovas de truta marisca suficiente para atrair este fugitivo duvidoso Por isso reúne o teu equipamento mais resistente E prepara-te para uma dura luta com este monstruoso geneticamente modificado Como recompensa a gente vai ganhar 2.640 em experiência 2 moedas do game Mais 2.500 em dinheiro E o troféu do bandido arco-íris Vale lembrar aqui que o meu cesto tem a capacidade permitida para um peixe maior até de 20kg Então a missão está apresentando que ele pode chegar até 25kg Caso ele passe de 20kg Eu vou aproveitar aqui só a experiência dele Se ele for um tanto quanto menor a gente consegue levar Mesmo assim para mim aqui não faz diferença O que eu estou atrás é da experiência Então vou clicar aqui em acompanhar a missão Bom, caso você já tenha aí as ovas de truta marisca só para capturar o monstro Vamos lá então para o equipamento Eu vou utilizar aqui uma Firefanks 450 resistência de 10kg Com um molinete aqui de 9.5kg A linha trançada de 12.1kg 0,19mm Eu vou utilizar um Titanium Leader De 10.1kg E o Anzol 4-0 sem farpa Sem farpa para a gente ter um pouco mais de experiência Juntamente aí com o ovas de truta marisca A profundidade do meu equipamento aqui vai ser de 3 metros A boia Bom, deu uma corrompida para mim aqui na gravação Ele bugou a gravação Sorte que eu não consegui capturar ainda ali o monstro Mas eu tinha avançado aqui o horário Andei pegando alguns peixinhos Ok? A gente vai sair no spawn aqui Onde tem as embarcações Caso o seu equipamento seja mais fraco Que esse que eu estou apresentando para você Eu recomendo você usar o caiaque Ok? Você pega o caiaque E vai arremessar onde eu vou mostrar para você O spot da captura do monstro Caso o seu equipamento seja semelhante A esse que eu estou utilizando Você pode vir aqui para a sua esquerda Colocar um suporte aqui Que possa ser que ele demore um pouco para bater E a gente vai fazer um arremesso mais ou menos por aqui Assim, ó Ó, da onde eu estou O arremesso está dando aqui 40 metros 45 metros 40, 45 metros Bom, enquanto eu espero ele pegar lá A gente pode ir farmando uns peixinhos Esse canto aqui Ele tem bastante enrosco Posso ser que você confunda Com a mordida Da truta Mas é enrosco, beleza? Ó, a truta ela pega para valer mesmo Opa, bateu alguma coisa aqui Vamos ver Eu estou achando que Está muito fraco Opa, agora envergou Envergou bonito Aí, está aí Bateu o bichão, hein Bateu o bichão, hein Então, ó Se você possui um equipamento Semelhante com esse Que eu mostrei para você Aí, ó Você pode brigar com ele aqui do barranco Brigador, hein Tomador de linha Deixa que vá Você só não pode vacilar Porque ele toma bastante linha Assim, ó E volta arrebentando Aqui para o seu lado Então, bambeia a sua linha Ele acaba Ele acaba indo embora Escapa 80 metros de linha Dentro d'água, hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, Char Por que você não usou o caiaque Para pegar ele Ah, de barranco aqui, né Com um equipamento desse aqui Que eu estou É uma sensação Né Mais prazerosa De você brigar com o peixe Ah, com a varinha de pesca de praia De seis quilos Tira ele aqui, Char Só se for com o caiaque Ainda mesmo assim Vai dar trabalho, hein Então, creio eu que O mínimo aí Para você utilizar Para capturar Esse monstro aqui É uma de dez quilos Dez quilos Não é tão exagerado Para ele Fica uma briga interessante Já está aqui Quase se entregando Para a gente Vai tentar dar mais Umas puxadas Na linha Estou achando Que foi a última Tentativa dele aí De levar mais linha Agora ele se entrega Boa, garotão Olha a barrinha de XP, galera Top demais, moçada Bandido arco-íris, cara Dezessete quilos Setecentos e setenta e três Deu top aqui pra mim Porque eu posso levar ele Ele cabe dentro do meu cesto Ele vai dar Três mil e quinhentos e cinquenta e cinco Em dinheiro pra mim E deu Quatro mil e seiscentos e setenta e quatro Em experiência Essa experiência aqui É só pela captura Fora o que eu vou ganhar ainda lá Por ter capturado ele Junto com o troféu lá Então, só que por pegar ele Com esse tipo de equipamento Eu recebi quase cinco mil Em experiência Olha como que vale Super a pena Você fazer essas missões Pra você ir O pano de nível mais rápido Vamos tirar aqui uma selfie Oh, bitelo Olha só Dura esse farolete Na cara aí, seu Zé Aí Vamos ver aqui Um ângulo bacana Ai, aqui ficou bonito Olha Show de bola Vamos clicar aqui em levar Tá aí, ó Missão cumprida Falcon Monstro Bandido Arco-íris Parabéns pela sua Monstruosa Pescaria Eis Alguns excelentes prêmios Para si Então, fora aquele Quatro mil Tralala De experiência Eu ganhei mais Dois mil e seiscentos e quarenta Em XP Dois mil e quinhentos Em grana Mais duas moedas do game E o troféuzão E bandido Arco-íris Vou clicar aqui em pegar Caso você não saiba Onde fica Esses troféu Você pode clicar no tab E vir aqui em especiais Aqui tá Bandido arco-íris Ok Aqui vai ficar os troféu E alguns itens aí Beleza Bom Vamos registrar aqui Para vocês O spot Da captura Tá aí ó As coordenadas da boia Caso você queira colocar Uma boia marcadora Para você Oitenta e quatro Vírgula zero oito Menos um Vírgula quarenta e três Bandido arco-íris Ok Bom Espero ter ajudado você Na sua captura Espero que você pegue Um bem maior que o meu Que bate Vinte e cinco quilos Beleza Tamo junto Deixe seu like Se você é novo no canal Convido você a assistir Se inscrever Venha fazer parte Da comunidade Chaira Onix Eu vou ficando por aqui Até um próximo monstro Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri